O Beco da Escadaria do Carmo, um dos pontos turísticos mais bonitos de Ouro Preto, ficará aberto durante a Semana Santa. E está decorado para todos que quiserem dar uma passada lá para tirar uma foto. Confira! O Beco da Escadaria do Carmo, que já é um ponto bonito de Ouro Preto, esta semana está ainda mais em clima de Semana Santa. O lugar está todo decorado, com fitas, imagens em pinturas e ainda ficará aberto ao público durante toda a semana. A ideia foi da arquiteta e artesã Ana Trópia. A gente teve a ideia de decorar porque realmente é um espaço que fica aberto poucos dias, geralmente feriado, fim de semana, e que chama muita atenção dos turistas. E com esse movimento todo da Semana Santa, a gente achou que chamaria ainda mais atenção para o espaço e mesmo assim, não só uma atenção no sentido de passagem, mas uma atenção no sentido de adoção desses espaços públicos, da festa da Semana Santa como uma cultura de Ouro Preto. E dessa importância mesmo, independente do poder público, das próprias pessoas adotarem alguns espaços e cuidarem e colaborarem com essas festividades. Quem passar pela escadaria durante a Semana Santa, ainda terá a oportunidade de conferir as obras de Ana em seu ateliê. Eu tenho um ateliê de arte sacra, é douramento e policromia em arte sacra, imagens de madeira, e é uma técnica secular. A gente trabalha na mesma técnica que é feita há 300 anos, com as folhas de ouro e tal, e que vem se passando mesmo de geração em geração nas duas cidades, aqui em Miriana, em São João do Rei, algumas cidades coloniais. Estão todos convidados, a escadaria vai ficar aberta todos esses dias da Semana Santa, e o ateliê vai ficar aberto também, nesse horário de 10 às 18, a escadaria também fica aberta nesse mesmo horário, e aí todo mundo que estiver passando está convidado a bater na porta, a tomar um café, a conhecer nossas peças e conhecer também a técnica tão tradicional que a gente ainda usa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL